O que o senhor sente quando olha uma obra grande, assim, que o senhor fez, que o senhor passa na porta? Olha, eu me sinto feliz de minha glória e muito ter feito aquilo ali. Porque eu fiz um prédio na Mariana, na Vila Mariana, com ele aí. Hoje eu passo lá, os pessoal me colhem, a síndica, os porteiros. Entra aí, velho, entra aí, só me chamam de velho. Eu entro lá, a gente vai conversar, tomar um cafezinho. Me sinto feliz, bem feliz mesmo. Acho bonito aquilo ali que eu fiz. Se você ver, o prédio da Vila Mariana é lindo, lindo, lindo demais. Tchau, tchau.